Fala galera, começando o vídeo de hoje aqui, 5 e meia, cedo, acabei de acordar E hoje é natal, então, é, hoje é natal para o pessoal que comemora, nem achei que ia falar isso Eu achei que ia esquecer, mas acordei, eu li a mensagem de todo mundo falando isso, então, parabéns, pessoal É, eu acabei percebendo que, acabei de perceber que eu esqueci de comemorar um ano de canal, né Foi dois dias atrás que eu tinha começado a fazer esses vídeos, que loucura, então, é, é isso Então vou comemorar meus felizes um ano e dois dias aqui agora, no natal Queria comer rabanada, será que tem? Não sei É, eu não sei o que eu vou fazer hoje, provavelmente nada, ficar com meus pais jogando xadrez Mas uma coisa muito importante que eu tenho que fazer, o vídeo de ontem ficou meio curto, mas Só, eu tomei o remédio, mas ainda estou com a garganta, ainda estou meio mal Vai ser falar que o meu grande amigo Wade Wilson, cara, esse sim, esse é meu fã ativo do canal Ele comenta nos vídeos, multiplica ele, e eu sempre, sempre que eu falo aqui, ah, ninguém vê essa merda, só fala, ah, só minha avó vê Não, mas ele também vê Ele até, ele comentou, eu falei, porra, coitado, vê sempre se ele tá comentando Então, Wade Wilson, aquele abraço Saudades Então, vou parar de gravar aqui, vou dormir E eu vou acordar, vou esquecer que esse vídeo existiu completamente Mas eu vou botar ele, então Fique ligado Fala galera, voltando aqui pra vocês Depois de várias vitórias do xadrez contra o meu pai, do almoço É, tô carregando o celular no banheiro, tô usando óculos Eu acho que agora eu vou ver um filme no Netflix, inteligência artificial o nome Não sei porque, me deu vontade de ver esse filme Parecendo o meu sujeito do YouTube, tipo, alguém falando sobre o final Então, vou ver o filme pra depois ver esse vídeo É, tá nublado Fui entediado É, meus pais não estão em casa, foram levar meu irmão pro Pra Marrané, né Tá uns 5 dias sem ele, mais ou menos, acho que talvez mais ou menos Acabei de ouvir Revolver Melhor álbum dos vídeos, que eu não ouvi há mais tempão Isso é bom E, sei lá Tô puto com algumas coisas Tô relativamente contente com outras Sabe Mais pro negativo, mas Tá da cima, muito bravo Então Vou ver esse filme, depois eu falo alguma coisa sobre ele, sei lá Acho que hoje não vai acontecer nada especial Hoje é Natal, né Bizarro, já falei isso no vídeo anterior Que foi de Gravado 5 da manhã Eu tô acordado até essa hora, inclusive Ah não, mas eu tirei uns cochilos, então esquece Bom Aqui o Desenho Da Sabina Saudades Vou desligar aqui e depois eu volto pra vocês Fala galera Voltando pra vocês Gente, que dia Normal Bem neutro Ainda tô um pouco resfriado Humilhei meu pai no xadrez hoje Ele ficou bolado Eu reparei Eu ganhei dele assim, tipo Mais 5 vezes seguidas Ele falou Caralho, não Ai ai Agora eu tô vendo Coisas de Mortal Kombat Ainda não tomei banho São quase meia noite Fiquei falando horas aqui Com o garçom no telefone Resolvendo os problemas do Do churras E outras coisas Ficou bastante pra caramba Foi bom É bom falar ao vivo Tipo Falar no telefone pelo menos Porque quando a gente conversa No rede social Sempre dá merda Que a gente sempre acaba sendo mal interpretado E eu odeio isso Então Foi suave Ele é bem mais legal falando do que Chat É, se você estiver vendo isso Garçom É isso mesmo Que você ouviu Mas é Tô morto Tanto de cansaço Quanto de Estado de Físico E amanhã tem academia O que é bom Acho que eu vou conseguir fazer tudo E o cabeça vai A gente vai comprar As comidas Né, fala Tô pensando muito Vou comprar comida Do churrasco Já amanhã A cabeça vai Dar carolinha Lá pra mim Aqui em casa Então Eu vou dormir Porque eu vou ter que acordar cedo Pra Poder ir na academia Tomar o banho E Comprar as coisas Depois vai que eu faço Alguma outra coisa amanhã Não é mesmo? Acho que não E jogar mais xadrez Então Valeu Vou tomar banho agora E Até amanhã Finalmente Um vídeo que eu consigo Me despedir Direito Assim Tenho que manter A estreia Que dia me despedindo Valeu Tchau 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 Tchau